Fala pessoal, muito boa noite a todos. Hoje dia 6 de outubro de 2019 começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Nós tivemos uma semana de muito vai e vem. Primeira metade da semana de um pouco de correção. O mercado que dormiu na semana passada, perto dos 105 mil pontos, acordou na segunda-feira, ficou ali um pouquinho, na terça-feira corrigiu na quarta-feira uma grande queda no mercado, uma queda de quase 3%. Quinta-feira com um pouco de recuperação, deixando no fundo do gráfico o martelo, que é um candle que por várias vezes que aparece no gráfico mostra uma inversão do movimento. Então o movimento que estava vindo durante a semana de queda acabou virando na quinta um movimento de recuperação, o que mostrava uma possibilidade de recuperação e essa recuperação acabou vindo na sexta-feira onde a gente teve uma alta. Para os ativos, para os blue chips principalmente, não foi uma alta tão representativa, mas foi representativa para vários setores, como por exemplo o setor farmacêutico, onde a gente tinha entrada em semanas anteriores tanto de RADL quanto em GNDi3, o setor de construção civil, vários ativos subindo cerca de 3%, mas a gente continua com o mesmo problema que a gente tinha na semana passada, não conseguimos ainda ficar livres daqueles 105 mil pontos, que é o ponto, na minha opinião, mais importante do mercado, o que impede por enquanto o mercado de subir, certo? Então, mais uma vez, ao invés da gente ser agressivo no ponto de resistência, a gente vai ser, como é natural para alguém que tem um pouco de experiência no mercado, a gente vai ser conservador nessa região, ou seja, vai ser mais uma semana onde a gente vai fazer poucas indicações e tomara que a gente só consiga romper esses pontos que eu vou mostrar daqui a pouco, justamente, na verdade, nos gráficos que a gente vai pensar em fazer operações, justamente se o mercado romper os 105 mil pontos, perfeito? Bom, então, sem perder mais tempo, vamos dar uma olhada no gráfico, pessoal. Deixa eu mudar aqui. Antes eu gostaria de convidá-los, a gente, eu já comentei com vocês algumas vezes, mas é sempre bom comentar, né? Esse estudo de hoje foi desenvolvido com a ajuda principalmente do pessoal do Telegram, tá? Então, eu pedi lá ajuda, muita gente sugeriu alguns ativos e isso tem acontecido com bastante frequência, né? E além disso, a gente também via e-mail, eu tenho recebido muita gente mandando sugestões, enfim, tá? E isso tem sido uma coisa interessante, tá? Então, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como é que vocês podem também ter acesso a esse grupo de Telegram, tá? Eu vou pegar até o estudo de domingo nosso passado e colocar aqui pra vocês, tá? Quando vocês vêm aqui nesse segundo ícone, tá? Da descrição do vídeo, clicando aqui com o botão direito, né? Você vai ver que vai abrir um link, tá? Se você copiar esse link, tá? E colar isso no navegador do seu celular, já com o Telegram instalado, você consegue participar do grupo. É um grupo que já tem 7.477 membros e a gente torce aí pra que cada vez tenha mais. Além disso, né? Aqui que a gente decide também quais serão os conteúdos educacionais que nós iremos abordar durante a semana, tá? Então, eu coloco sempre, faço sempre uma enquete lá e o conteúdo que ganha, né? O conteúdo que tem mais votos acaba sendo o conteúdo que eu vou abordar na semana, tá? E aproveitando que a gente tá aqui, né? No primeiro link, vocês vão ter aí que é exatamente a minha agenda de cursos, tá? Os dois próximos, tá? Daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, vai ser exatamente em Belo Horizonte. Dia 19 e 20 de outubro, numa sala pra 50 pessoas. A gente tem aí metade das vagas já preenchidas, mas ainda tem aí vagas pra esse curso. Então, a gente fica o convite pra quem eventualmente tá afim, né? De absorver conteúdo, de ver novos conteúdos, de entender como é que funciona uma estratégia. A gente vai tá aí em Belo Horizonte dia 19 e 20 de outubro. Em seguida, aqui em São Paulo. Em São Paulo são 60 vagas. Esse curso aqui em São Paulo vai ser menor do que os outros. Os outros geralmente são 80 vagas, 100 vagas. Nesse aqui são 60 vagas e já tem mais a metade da turma preenchida, tá? Depois a gente ainda tem em novembro Brasília, depois final de novembro, início de janeiro no Rio de Janeiro e depois mais um curso pra finalizar dia 10 e 15 de dezembro. Nesse curso a gente fala principalmente das minhas estratégias, tanto pra swing trade quanto pra operações day trade. E mesmo quem tá chegando no mercado recebe com antecipação dois cursos básicos pra que vocês aprendam. Primeiro o básico de Bolsa de Valores, depois o básico de análise técnica pra chegar aqui e pronto, né, pra esses cursos de swing trade, pra entender um pouco das estratégias que eu utilizo de swing trade e day trade, tá bom? Então eu acho que é um curso pra todo mundo. Fica o convite pra quem quiser só exatamente observar essas páginas que estão, na verdade, essa página que está na primeira descrição do vídeo e se quiser entrar no grupo do Telegram é a segunda descrição do vídeo, tá? Bom, vamos lá, vamos lá para o gráfico do Ibovespa, aquela região lá em cima, né, a região de 105 mil pontos que o mercado, como eu falei pra vocês na segunda-feira, testou, mas não conseguiu romper, tá? Então, já tinha ficado a semana anterior inteira aqui em cima, né, e tentou romper, não conseguiu, acabou perdendo força quarta-feira, uma queda de quase 3%, martelinho na quinta e aí a gente teve uma recuperação bonita na sexta, a gente torce pra que essa recuperação aconteça e leve o mercado de volta até os 105 mil pontos e por que a gente prefere que o mercado suba? Simplesmente porque a gente está na tendência de alta há mais de três anos, a maioria dos papéis que a gente tem estudado é pra compra, mas a maioria dos papéis que a gente está posicionado são papéis pra compra, né, a gente não tem nada na venda. Aliás, é uma coisa que eu tenho evitado fazer, porque todas as vezes que a gente tentou fazer operações de venda, acabou que o mercado parecia que ia cair, mas de repente volta na nossa aquara, estopando a operação e, enfim, nesses últimos três anos, ou pelo menos nesse último ano e meio, né, foram pouquíssimas as operações que a gente viu de venda e mesmo as que viu não funcionaram, então é melhor que sejam operações de compra, né. Ah, André, mas o mundo não vai acabar? Vai, um dia vai, tá, mas nada indica que vai ser na próxima semana. E eu digo isso porque tem sempre capas de jornal, né, de revista, enfim, de portal de notícia, né, falando sobre crise na Europa, crise nos Estados Unidos, crise aqui no Brasil e tudo mais e tal, e a gente não é que a gente está cego em relação a isso, a gente está vendo tudo isso, mas os gráficos não estão apontando para baixo ainda. Apontarão se a gente perder força e romper. Primeiro, essa linha de tendência vai ser um sinal de aviso e, segundo, essa linha vermelha aqui. Essa linha aqui, sim, que é importante, a linha que se for rompida realmente muda a direção do mercado e aí a gente vai ter que saber, primeiro, estopar as operações de venda e, segundo, começar a pensar, perdoe, deixa eu voltar, né, primeiro, estopar as operações de compra e, segundo, começar a pensar nas operações de venda, tá bom? Então, enquanto o gráfico mostra que é mais provável subir do que cair, a gente fica olhando para a compra, tá? E aí eu vou falar de alguns ativos para vocês, começando com o MRV3, tá? Eu vou tirar o zoom aqui, o MRV é um ativo em tendência de alta no gráfico diário, que passou por um processo de correção, tá aí há 3, 4 semanas de lado aqui nessa região de médias móveis, no gráfico de 60, deixa uma possibilidade aqui no rompimento desse topo, né, da gente pensar numa compra. Eu poderia até, pessoal, se a gente fosse usar a nossa regra de gráfico de 60 minutos, me antecipar um pouco e comprar aqui, mas tem tanta resistência um pouco acima que eu prefiro correr um risco maior, né, se fosse aqui embaixo seria um 2% a menos, mas eu prefiro correr um risco maior e pegar o ativo sem nenhum ponto de resistência no meio, tá? Então a gente vai pensar em compra para uma correção na média móvel em MRV, no rompimento de R$18,85, com stop abaixo de R$17,42, uma saída parcial em R$20,28 e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$23,14, tá? Depois a gente tem aqui uma possibilidade em SUSB3, tá? Uma possibilidade de compra para uma estratégia que não é tão comum, mas quando aparece no gráfico é belíssima e que é exatamente a estratégia que a gente chama de reversão de tendência. Então, ela fez uma perna 1, fez uma perna 2 e está começando uma perna que pode ser uma perna 3, tá? Então a gente vai pensar em compra de SUSB3, aqui a mesma coisa, o topo do gráfico de R$60,00 está em R$34,15, como tem um topo anterior em R$34,33 e se a gente estender isso aqui a gente percebe que foi topo em momentos anteriores, a gente vai esperar o rompimento de R$34,33 para pensar numa compra com stop abaixo de R$31,88, saída parcial em R$36,78, saída final em R$41,67, tá? Depois uma possibilidade de rompimento de topo em BTOW3, tá? A gente tem um topo anterior aqui nessa região de R$50,00, então é exatamente aqui, né? Olha só aqui atrás, 3 vezes bateu nesse ponto, então a gente vai, ao invés de comprar aqui em R$49,50, a gente vai pagar 1% a mais e vai pegar rompendo já esses topos anteriores no rompimento de R$50,07, com saída parcial em R$53,35, saída de gerenciamento de risco 3 para R$1,59,91 e um stop abaixo de R$46,80, tá bom? Quarto ativo é um que nem está tão bonito nesse ponto, mas tem um risco tão pequeno, né? Que mesmo assim eu vou tentar, que é exatamente a operação de correção nas médias móveis, esse aqui não tem que esperar outra resistência nem nada, a gente vai pegar no rompimento do topo do gráfico de R$60,00, rompimento, portanto, de R$16,73, com saída parcial em R$17,33, saída de gerenciamento risco 3 para R$1,18,55 e um stop abaixo de R$16,12. O quinto ativo é a Rapp Vida, é um ativo que apesar de ter feito novo topo em algum momento, vem consolidando há muito tempo, bateu o topo aqui, corrigiu e está de lado, de lado, de lado, de lado, então a gente quer pegar esse rompimento desse topo acima de R$54,44, stop abaixo de R$51,72, a parcial aqui em R$57,15 e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$62,59. E por fim, BRPR3 é um ativo que tem um topo anterior, em anos anteriores, lá até 2013, você tem topo nessa região de R$12,00, quem sabe nesse rompimento ela ganha força, a gente consegue comprá-la com saída parcial em R$12,68, uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em R$14,03 e um stop abaixo de R$11,33. Lá no grupo de Telegram, eu pedi para o pessoal falar de mais alguns ativos para a gente estudar aqui hoje e eu separei alguns desses ativos que foram pedidos lá. O primeiro é exatamente MRV, aqui a gente já dissecou, já falou dele para compra, tá? E o segundo é exatamente MGLU3, tá? Na verdade, mais do que MRV, esse aqui foi o mais pedido, né? Eu falava dele na sexta-feira como tinha um tanto de resistências aqui, né? Que impedia a gente pensar em compra naquele ponto que estava ali, tá? Mas em compensação, né? Ela já tinha dado e a gente já tinha comentado sobre compra no papel em um momento anterior, né? Que é justamente o início de movimento, quando o mercado nos 60 minutos fez pivô de alta. E engraçado é que a gente tem marcado essa região aqui, tá? Então, quando a Magazine Luiza, né? Rompeu R$35,40, foi que se tornou possível a gente pensar em compra, né? Se a gente observar bem, que é a nossa técnica aí, o que a gente gosta de fazer do pivô de alta do gráfico de 60, né? Aqui você tinha uma perna 1, uma perna 2, e quando ela reverteu tendência aqui, a gente pensou em compra no gráfico de 60 minutos, no rompimento de R$35,40. Pois bem, na sexta-feira, enquanto um monte de gente estava pensando em entrar, a gente estava fazendo saída parcial no ativo. Foi possível, inclusive, para quem gosta do gráfico de 5 minutos, de montar a operação no intraday e fazer uma operação com ela, sugerir lá na sala da Rico, né? Para quem tivesse tempo de montar a operação com ela, para tentar ficar em uma operação mais longa, quem conseguiu, ótimo, né? Mas pagar esse rompimento de topo aqui, né? Com stop aqui embaixo, né? É um stop de 8%, 9%, não valeria a pena. Então, essa operação é para quem já está comprado, não está em início de movimento, quer dizer, é aquela história que eu falo. Análise técnica no swing trade não foi feita para operação contra a tendência, não foi feita para ativo muito esticado. Então, Magazine Luiza, para quem já está posicionado, desejo sorte, pensaria num alvo em R$43,24, tá bom? Bom, o segundo ativo mais pedido no grupo de Telegram foi exatamente BID4, né? Eu sabia que essa aqui seria muito pedida, por quê? Porque é um ativo que teve uma subida muito forte durante todo o ano, né? E, de repente, ficou um gráfico até difícil de você encontrar novas entradas, porque a gente tinha muito gap e ela passou a ter uma volatilidade muito grande, né? De você olhar e falar assim, cara, a distância entre fundo e topo está com 15%, 20%, né? Isso impede que a gente pense em operações, né? Eu posso dizer aqui que a gente teve uma grande sacada nesse papel, que foi exatamente quando a gente verificou, tá? Isso aqui foi, acho que numa quinta-feira, numa sexta-feira, Essa formação de candle aqui em cima é que a gente chama de engolfo de baixa, né? Eu consigo até verificar que dia foi esse aqui, tá? Foi no dia 15 do 8, foi uma quinta-feira, tá? No dia 16 do 8, 16 de agosto, eu fiz até um Bom Dia Mercado, que é aquele programa que eu faço a vivo às 9 da manhã, e falava antes da abertura no mercado desse padrão de candle stick, até brinquei, chamei esse padrão aqui de torrada, né? Tá lá gravado, se vocês quiserem ver. Então, foi possível sair de BID 4 muito lá em cima, tá? E olha só como é interessante o filtro do gráfico de 60 minutos. A partir dessa correção que veio aqui, o gráfico de 60 minutos nunca mais teve tendência de alta, tá? A gente até pensou em comprar BID 4, semana passada eu falava disso, caso ela rompesse 19,83, mas ela não rompeu, ela acabou caindo. Agora, se a gente vier e traçar aqui topos e fundos do gráfico de 60 minutos, né? A gente percebe que isso aqui, na melhor das hipóteses, né? Foi um gráfico bonito para uma venda, não para uma compra, tá? Então, é um gráfico que, imagino que quem utiliza análise técnica não está comprado mais nele, tá? Porque o gráfico, tanto de 60 minutos quanto o diário, já mudou de direção e a gente segue aguardando. É um ativo que deu muita felicidade aos comprados e eu entendo que pode ser que dê no futuro, tá? Mas a gente segue aguardando o quê, André? Aguardando exatamente essa mudança de comportamento do gráfico de 60. O que isso aqui tem? Tendência de baixa. Quando que muda isso? A hora que isso aqui subir, cair e, eventualmente, romper o fundo. Quando romper, perdoe, romper o topo. Quando romper o topo, deixando o fundo mais alto que o anterior, a gente vai ter o quê? Topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior. Isso aqui é a tendência de alta. Voltaremos, então, a partir desse ponto, a prensar em compra, tá? Antes disso, sem condição. Antes disso, a tendência que reina, principalmente no gráfico de 60 minutos, é a tendência de baixa, tá? Terceiro ativo mais pedido no grupo de Telegram é exatamente a Petro 4. A gente teve, na Petro 4, até uma possibilidade de pensar em compra, se ela tivesse rompido essa região que a gente chama de linha de tendência de baixa aqui, tá? Mas ela não fez isso, né? Pelo contrário, ela acabou perdendo força com o passar da semana. E agora, se voltar nessa região, tem, o quê? Um fundo dos 60 minutos mais baixo do que o outro. Então, nem dá pra falar mais em ponto de compra de Petro 4, porque se você olha, a gente queria comprar ela aqui em cima com o stop aqui embaixo. Ou seja, vamos lá pro gráfico de 60 minutos, traçar a linha de tendência, né? O que que ela fez? Ela tinha corrigido nesse ponto, subiu. Se tivesse rompido o topo, a gente poderia pensar em compra. Mas agora, nesse momento, o que que a gente tem? Topos e fundos descendentes no gráfico de 60 minutos, ou seja, vamos ter que esperar o mercado andar essa semana e a gente casar duas coisas. O rompimento dessa linha de tendência com o gráfico de 60 minutos fazendo topos e fundos ascendentes. É possível que aconteça isso? É, mas não é provável. Na melhor das hipóteses, aconteceria pra ter tempo de ter tudo isso lá pra quinta-feira da semana que vem. Bom, a gente espera que Petrobras suba. Vamos ver se a gente consegue ir lá pra quarta, quinta-feira, voltar a falar de compra do ativo, tá? Quarto ativo mais pedido é exatamente POMO 4, né? Isso aqui eu botei pra votação de propósito, né? Porque, como é engraçado, quando um ativo que está claramente em tendência de baixa, né? Dá um sinal qualquer, né? Porque alguém fez alguma indicação ou coisa desse tipo, né? As pessoas se esquecem da tendência e pensam no que fez o ativo um único dia, né? Ela tinha subido na quarta-feira, na quinta-feira abriu com gap, né? E aí a gente percebeu aí que no final de quinta-feira, que foi esse candle aqui, muita gente querendo comprar o ativo. E aí espanta, né? A gente falar porque quando o mercado está em tendência de baixo, o ativo volta até essa média laranja, esse ponto é o sinal, é onde tem resistência. Não é um ponto de pensar em compra, é um ponto de zerar uma compra, né? Então, no curto prazo funciona muito assim. Enfim, como eu sei que muita gente se posicionou em POMO 4, eu até torço pra que ela suba. Mas na análise técnica não tem nada te dizendo exatamente que ela tem condição de reverter tendência e voltar a subir, né? Tá fazendo topos e fundos descendentes, difusor cruzado pra baixo. Nem no gráfico de 60 minutos a gente tem essa condição. Dá uma olhada. Até no gráfico de 60 minutos, o que a gente tem aqui, né? É uma onda só pra cima. É uma onda só pra cima e, por enquanto, uma correção. Nada indica ainda que essa correção vai ser bem-sucedida, ou seja, que esse fundo vai ser testado e que ele não vai ser rompido. Mas é uma, pra quem gosta do gráfico de 60, de olhar pra semana. Porque se ela, por acaso, bater em algum ponto aqui intermediário e começar a subir, ela vai acabar deixando um fundo mais alto que o anterior. E aí você pode ficar a tempo pro rompimento desse topo pra tentar pegar uma operação do rompimento, ou até se adiantando aqui, tá? Mas se fizer isso, saiba que é uma operação de gráfico intraday, uma operação de gráfico de 60 minutos. Ou seja, não é aquele tipo de operação raiz que a gente faz no swing trade. Por quê? Porque pra ter reversão de tendência no gráfico diário, né? A gente vai ter que esperar, esperar, esperar muito tempo pra pensar na operação, tá? Quarto ativo mais pedido, né? Foi B3SA3. Aliás, é um ativo que eu estudei pra compra. Resolvi não fazê-la porque é um ativo que tá muito mais difícil. Enfim, quem sabe a gente faz essa indicação em B3SA3 quando o mercado rompeu 105 mil pontos, né? Que vai ser uma coisa extremamente favorável, inclusive, pra empresa que vive de liquidez, né? Quanto mais tiver, mais gente operando tiver, mais ela recebe, tá? Por que eu desisti de B3SA3, né? Porque ela tem, no gráfico de 60 minutos, um monte de topo anterior, né? Eu vou marcar no gráfico diário porque fica mais fácil de ver, tá? Mas olha só quanta resistência tem no papel, né? Quantos pontos que, em uma eventual subida, serão pontos importantes de resistência, tá? A gente tem também aqui embaixo pontos importantes de suporte, né? Se a gente observar, essa região onde ela deixou aqui perto, né? Exatamente um ponto que anteriormente tinha sido um ponto de suporte. Aqui, ó, foi um ponto de suporte. Aqui rompeu, mas acabou fechando acima. Então, é um papel que tá consolidando, mas se a gente fosse pensar em compra, eu não vou comprar aqui com três resistências acima, nem aqui com duas resistências acima, né? Eu vou acabar pegando só, pensando em comprar o ativo, né? Só no rompimento da última resistência, a hora que não tiver mais barreira. E aí, a hora que você coloca o tamanho do... O ponto onde você quer comprar e o tamanho do stop, você percebe que é um risco aí de 9%, né? Portanto, entendo eu que não vale a pena correr esse tamanho de risco. Eu não sei se o mercado tivesse rompido aquela região lá já de 105 mil pontos, ou que tivesse um... Quem sabe, né? Se ela subir aqui e deixar um fundo mais alto, a gente consegue pegar com um ponto mais claro aí, tá? E um stop menor, tá? Mas, por enquanto, não é uma coisa que eu vejo aí como uma possibilidade, não. Tá bom? Por conta do risco grande, principalmente. Depois tem muita gente perguntando de IVEM 3, tá? Aliás, eu acabei não colocando nenhum papel das construtoras, será? Por que será que eu não fiz isso, né? A gente vai resolver isso daqui a pouco, talvez. Bom, IVEM 3, é... Mesma coisa, né? Ela tem aqui, ó, uma região onde tem três topos, tá? Se a gente fosse pensar em compra, tá? A gente poderia pensar em compra com o stop abaixo dessa região, que já fica sendo um fundo do gráfico de 60 minutos, né? Mas, olha só o problema, né? Ela tem aqui um risco também de quase 9%. Então, evita-se esse tamanho de risco, justamente por conta de estarmos num ponto de resistência, né? E 9%, 8,5% de risco não é algo tão bonito de se correr. Não é um tamanho de risco tão bonito pra se correr nesse momento. Mas é um gráfico muito bonito. Se a gente já tivesse rompido aquela região de 105 mil pontos, a gente poderia pensar nesse papel. Agora, deixa eu dar uma estudada em Elbor. É porque é um gráfico... Eu acabei não colocando porque achei que já tinha... Ah, já tem MRV, tá? Mas, enfim, ninguém perguntou, mas eu vou falar também. Vou ser intrometido, né? Eu gosto de Elbor aqui, ó, tá? Rompimento de 2,95. E pensaria num stop abaixo de 2,77. Não vai ser indicação minha, tá? Eu vou preferir ficar com MRV. Eu sabia que eu tinha indicado um papel do setor, né? Mas essa aqui tá muito bonita também, tá? É um papel mais difícil, tem menor liquidez. Eu tenho que atender muitos clientes. Então, eu prefiro muito mais correr um pouquinho mais de risco em MRV e pegar um ativo que tem uma liquidez maior, enfim, que é mais fácil de lidar no intraday. Mas esse aqui é um ativo muito bonito também, tá? Se não fosse por conta de MRV, a gente poderia tranquilamente falar em Elbor, tá bom? Nesses pontos que estão aí. E aí, pessoal, pra finalizar os pedidos, temos mais dois. Vale e R-Log. Vale 3 é um ativo em tendência de baixa que existe uma possibilidade de reversão de tendência, né? Se você observar, ela tá subindo, deixando o fundo mais alto do que o anterior. E quando tem essa possibilidade, a gente gosta de se antecipar. Só que eu faço isso quando o difusor tá cruzado pra cima. Tô de olho nele, tá? Cruzando pra cima, eu acho que a gente vai ter uma condição de compra. Mas, por enquanto, é uma compra que eu não faria, justamente porque quando isso aqui não tá cruzado pra cima, a chance disso aqui ser... ou pelo menos de se mostrar muito fraco nos próximos candles é muito grande, tá? Então, Vale 3 é muito parecido com Petrobras. Não tá no ponto, mas pode ser que lá pra quarta, quinta-feira fique. Então, a gente continua acompanhando durante a semana pra ver se faz alguma operação ainda essa semana, tá? E R-Log 3, a gente tem aí um papel que eu gosto, tá? Que tem um padrão bonito, vem subindo. Só que, olha só, nos últimos, sei lá, mas vamos lá contar 25 pregões, portanto, quase um mês e meio, né? Ela tá fazendo um movimento tão lateral, né? É muito mais lateral do que um movimento de alta, tá? Então, passei a não gostar do papel por conta disso. Semana passada eu já tinha deixado de falar dela pra falar de R-Log 3. Achei que era muito melhor e acabou sendo... O R-Log 3 até teve um resultado melhor do que o de R-Log 3, tá? E, portanto, essa semana também, apesar de ver um gráfico bonito, né? Onde a gente poderia pensar numa compra no rompimento de 21 com stop abaixo de 20, né? Ou seja, seria um stop de 5% com tamanho adequado. Eu preferi deixar de fora do estúdio domingo. Mas, repetindo, ainda é um gráfico muito bonito, só que tem subido com mais devagar, né? E aí você pega um dia de forte correção, acaba que isso aí volta um tanto que acaba estopando a operação que não é nada bom. Perfeito? Bom, a gente já tem aí o início do mercado americano, né? A gente tem o Dow Jones Futuro caindo 0,35 e o SP500 caindo 0,37. Ou seja, a gente, é claro, ainda são 9 horas da noite, né? Mas a gente percebe, por enquanto, um viés negativo que eu espero muito, tá? Que seja modificado para a semana. Realmente, né? A gente já está de saco cheio de ver esse mercado lateral. Perto do topo, vai lá, beija o topo, volta, né? E a gente doido para ver aí o mercado ganhar força e se embora. E a gente, quem sabe, né? Reviver aquela perna de alguns meses atrás de quando a gente teve uma alta numa perna só de quase 20%. Por mais que já tenha andado um pouco dessa perna, ainda tem pelo menos uns 10% para vir. Tomara que venha semana que vem, certo? Então, se o mercado subir, a gente vai curtir esses ativos que eu falei aí. E quem sabe durante a semana incluir um ou outro, tá? E se o mercado vier para baixo, a gente também sabe onde está os stops, tá? Agora deixa ele decidir. Só espero que seja logo, para essa espera acabar. Fechado? Bom, desejo aí uma excelente semana a todos. E desejo também aí que vocês tenham gostado do Estúdio Domingo e que assistam o próximo domingo que vem. Um abraço e até lá.